Música Tricolores de toda a terra O nosso Guerreiro dos Tricolores de hoje homenageará Félix Miele Venerando mais conhecido como Félix ou Gato Félix um dos maiores goleiros da história do Fluminense e da seleção brasileira Félix nasceu em 24 de dezembro de 1937 no bairro da Moca em São Paulo sua carreira começou bem cedo pela vocação nas ruas de Paralelepípedos em todos os times de vasa do bairro da Moca na capital paulista e com apenas 15 anos de idade profissionalizou-se nos Juventus da Moca Félix ficou no Moleque Travesso até 1955 quando foi contratado pela Portuguesa de Desportos no dia 23 de julho de 1955 aos 17 anos sua estreia porém só veio acontecer no dia 26 de março de 1956 no torneio Rio São Paulo Internacional pois Cabeção o goleiro titular foi defender a seleção sendo assim o caminho ficou aberto para Félix que jogou na vitória de 2x1 contra o News Odebois Félix foi emprestado ao Nacional de São Paulo em 57 por 3 meses pois Cabeção que era o goleiro titular da Portuguesa de Seleção Brasileira com suas qualidades não lhe dava oportunidade retornou à Portuguesa onde se dedicou a mostrar seu valor e em 1960 a pedido do treinador Nena finalmente ocupou a titularidade com a camisa 1 da Luzer foi titular absoluto de 61 até 68 mas após uma série de furuncros Félix passou a revezar no gol com o Orlando que havia sido contratado junto ao São Cristóvão jogando pela Portuguesa disputou 4 partidas pela seleção brasileira com o treinador Amoré Moreira estreou no estádio do Pacaembu em 22 de novembro de 65 defendendo a chamada Seleção Azul na vitória de 5x3 sobre a Hungria jogando pela Luzer Félix participou de 305 jogos com 147 vitórias 71 empates e 87 derrotas além de ter um gol marcado pelo Clube Rubro Verde na vitória de 12x1 sobre o Massachusetts nos Estados Unidos sua despedida pela Portuguesa aconteceu em março de 68 quando foi vendido para o Fluminense por 155 mil cruzeiros devido as suas boas participações na disputa do torneio Roberto Gomes Pedrosa Félix foi observado mais atentamente por Dilson Guedes um diretor do Fluminense que estava bastante impressionado com suas atuações e buscava um goleiro substituto à altura de Castilho Terê Santana foi o responsável pela indicação de Félix e em 20 de março de 68 o doutor Villela representando o clube foi a São Paulo e fechou o negócio o que fez o seu Ataliba, pai do Félix e torcedor fanático do Fluminense chorar de alegria tendo o seu sonho realizado ao ouvir a notícia pelo rádio que destino, né galera? Félix assinou o contrato na quinta-feira dia 21 do treino de 68 fez exames e treinou na sexta-feira dia 22 concentrou e estreou pelo clube já no dia 24 de março de 68 contra o Botafogo e o Maracanã com 60 mil pessoas jogo este que terminou empatado em 1x1 sendo o Félix o melhor jogador em campo Pelo Fluminense Félix disputou 319 partidas e ganhou o título carioca de 69, 71, 73, 75 e 76 a Taça Guanabara de 69, 70, 71 e 75 o Torneio de Paris de 76, a Tereza Herrera de 77 atuando pela equipe que ficou conhecida como Mato Quina Tricolor a maior conquista no entanto pelo clube foi o Campeonato Brasileiro de 1970 considerado o campeonato mais disputado da história onde todos os campeões do mundo estavam jogando no Brasil Félix é um dos jogadores que mais ganharam títulos com a camisa do Fluminense Amiga, como eu não vou ser agradecido a Dom Félix Miele em Virena eu quando cheguei ao primeiro time do Fluminense ele com aquela importância que tinha porque tinha sido tricampeão do mundo há 3 anos atrás e eu eu debutei com o primeiro time do Fluminense no ano 73 exatamente eu acho que foi em abril ou maio claro, com aqueles nervos tinha chegado de Cannes campeão mundial juvenil e eu e o Kleber iam estrear no primeiro time do Fluminense e o senhor Félix nosso papel veio e veio falar comigo entende você tranquilo você tem que jogar o futebol que você sabe e espero que você seja um triunfador dentro do futebol mundial eu fiquei assim um pouco com a experiência que ele tinha a única coisa que eu entende pensei é que uma pessoa tão importante no futebol mundial me dando esse apoio eu tinha que ficar tranquilo e dedicar a jogar meu futebol e assim foi entende por isso eu sou muito agradecido ao seu querido pai entende esteja onde esteja que nos proteja e que entende sempre pense sempre estarei com ele entende pensando nele onde estiver sou muito agradecido por tudo que ele me fez apelidado caiosamente pelos seus companheiros como papel pela leveza sempre fluente de seus movimentos como essa defesa espetacular no Fla-Flu de 69 Félix também era chamado por Roberto Rivellino de mochila por certa razão da sua pronunciada corcunda e o que dizer da defesa importantíssima do Félix na final do Carioca de 71 em que ele voou um ângulo para evitar um gol do Botafogo e como consequência o Flu fez o gol do título logo depois os tricolores mais vividos e de boa memória lembram sempre de uma das mais belas defesas da história do Maracanã sim foi do Félix e na partida contra o Botafogo pela Taça Guanabara de 75 mais uma vez o goleiro contrariou a lógica da meia lua da área o atacante Nilson Dias matou no peito e deu de bicicleta parecia indefensável quando a torcida ao Vime Negra se preparava para comemorar o golaço lá estava ele o papel para mais uma defesa salvadora Félix teve um papel fundamental na conquista do título brasileiro de 70 pois além de seus atributos técnicos era uma liderança em campo e o que falar do ato que teve ao emprestar sua chuteira usada na final da Copa de 70 no México para o Mickey para ele disputar a final do brasileiro contra o Galo e olha deu sorte pois Mickey foi o autor do gol do nosso título eu não sei se eu li com o Quintela pelo pouco tempo que ele me deu para falar do Félix ou se eu agradeço a oportunidade de falar do Félix ela botava a camisa dele aqui mas eu tive que mandar o que eu tinha para a filha dele porque o Fluminense não fez isso era para ter um busto dele há muito tempo o nosso goleiro mais vencedor da história do nosso clube que ganhou só tá as guanabalas campeonatos cariocas o primeiro campeonato brasileiro e nos representou na melhor Copa do mundo de toda a história falar do Félix é fácil cara a primeira lembrança que eu tenho foi no Flávio 3x2 com o Mino fazendo o gol da vitória mas o mais marcante para mim acho que foi o Fluminense o Botafogo de 71 o Botafogo precisava do empate para ser campeão na nossa seleção se ela é fogo e eles perderam para o Flamengo perderam para o América e foram para o Flamengo e a gente estava empatando ele fez 4 defesas assim que não dá para explicar vou procurar essas imagens para colocar aí um dia se em algum lugar deve ter e a gente se sabe para o campeão carioca de 71 eu posso dizer obrigado Félix obrigado mesmo mais perto que eu cheguei fui na geral e hoje oportunidade de ter amizade da filha dele é difícil falar dele tão pouco tempo mas agradeço obrigado audações do Colores Olá Quintela olá pessoal do Resenha eu estou aqui a pedido do Quintela gravando um vídeo sobre o Fla-Flu de 1969 eu estava lá 200 mil pessoas aquela arquibancada de cimento a gente sentado uns por cima dos outros esse Maracanã que hoje perdeu aquela alma que tinha ok as coisas são como são mas eu lembro muito desse jogo enquanto de um lado o Fluminense tinha Félix o Flamengo tinha Domingues lembro muito bem Domingues não só entregou o primeiro gol para o Fluminense ele falhou porque era o dia dele falhar Fluminense 1x0 enquanto o jogo estava 1x0 o Félix já inspirando Fernando Henrique fez uma defesa com os pés certamente isso inspirou o Fernando Henrique Flamengo empatou Liminha aliás um gol que a bola não entrou na verdade que o Félix não tomou esse gol ele nunca tomou um gol Félix nunca tomou um gol sequer meu ídolo Félix é Félix Félix Miel venerando um monstro o maior goleiro que eu vi do Fluminense jogando com a camisa número 1 com todo respeito a cachilho que eu não vi jogar 2x1 Fluminense gol de Cláudio que até hoje falam que estava impedido ele não estava impedido teve a linha do VAR tinha VAR nesse jogo não estava impedido tudo mentira o goleiro Domingos foi expulso justamente e o Fluminense matou o jogo com Flávio o Minuano aquele que a bola batia no pé dele era gol enquanto isso o Félix fazia defesas improváveis tranquilas aquele goleiro que não tinha nada de espalha fatoso aquele goleiro que aparecia nas horas certas do jeito certo um monstro todo respeito a Fábio todos os outros goleiros todos que passaram com a camisa do Fluminense como o Félix nós não tivemos nem nunca mais teremos um monstro nunca levou um gol pelo Fluminense nunca vi ele sofrer um gol e os anos 70 aguardou realmente grandes acontecimentos na vida do nosso ídolo pois neste ano ele também conquistou a Copa do Mundo pela seleção canarim e sobre a conquista da Copa de 1970 papel foi fundamental e o que dizer daquela defesa contra a Inglaterra que garantiu a vitória brasileira Félix venerando o Miele um dos grandes amigos que eu fiz no futebol tive o privilégio de ter sido campeão do mundo em 70 estivemos juntos já nas eliminatórias com o João Soldanha depois em 1970 tricampeão do mundo do Fundo Zagallo depois na máquina tricolor tivemos o privilégio de jogarmos juntos naquele timaço do Fluminense enfim depois passamos um período na economia eu me botei para São Paulo tivemos aquela Copa do Mundo da Alemanha que Beckenbauer convidou todos os campeões do mundo de todas as gerações da seleção brasileira meu pai já aduentado e eu fiquei muito feliz de poder sempre estar ao seu lado para confortar em relação a recuperação da saúde dele naquele momento olha que ele descanse em paz que siga nos iluminando lá de cima muito carinho por toda a família beijão e desculpe pela demora de te enviar este vídeo me homenagear os melhores goleiros com quem eu joguei os melhores goleiros do futebol brasileiro do mundo muito importante no jogo Brasil-Inglaterra e no jogo Brasil-Itália na final teu pai um beijo falar do Félix super goleiro é fácil primeiro foi meu parceiro meu amigo companheiro de várias e várias noitadas noitadas batendo papo na concentração naturalmente tanto quando jogávamos juntos no Fluminense quanto principalmente na seleção brasileira a gente trocava um monte de ideias como poderia ser como não poderia ser e às vezes a galera chegava aí vocês não vão dormir não pode dormir papo aqui é outro aqui a gente levava papo até deu sono aí a gente ia dormir tranquilamente agora a gente conversava vários assuntos principalmente na Copa do Mundo e dos adversários e naturalmente no Fluminense também um super goleiro do Fluminense de todos os tempos super goleiro seleção brasileira também de todos os tempos e meu amigo meu parceiro companheiro toda a vida então é muito fácil falar a gente sentava e discutia uma série de coisas o cara família o cara brigava pelos companheiros era um dos líderes tanto no Fluminense quanto na seleção brasileira então só deixa saudade só deixou saudade agora como é que a gente parece fácil que eu disse que eu disse no início é fácil falar do Fegre não é fácil que a emoção toma conta de tudo exatamente pela amizade que a gente tinha pelo companheirismo e pelas ideias que ele tinha sobre o futebol sobre os os times sobre como deveria ser para o futuro a gente falava nisso tudo e ele era destaque nisso que ele discutia além do tempo dele exatamente pela capacidade dele então e dentro das quatro linhas foi aquele goleiro brilhante do Fluminense salvou o Fluminense muitas vezes de várias derrotas e salvou a seleção brasileira estão lembrados vou dar uma passadinha rápida aqui estão lembrados daquele lance do Lee do inglês que inclusive ele foi valente pra caramba e foi no pé do cara o cara acabou dando um bico na cabeça dele ali ele salvava a seleção brasileira de um empate mas fizemos um a zero só então isso tudo está na conta dele doutor Silvio então meus meus sentimentos naturalmente sempre a família do Félix e a amizade eterna valeu no total pela seleção brasileira a Félix conquistou a Copa Rio Branco de 67 e 68 a Copa do Mundo de 70 e a Copa Roca de 71 Félix ainda atuou como técnico preparador de goleiros após deixar de jogar sendo preparador de goleiros do Fluminense de 1978 até 1980 formando um dos grandes goleiros da história do Flu o campeoníssimo Paulo Goulart além de ter sido técnico interino do Botafogo e efetivo do Havaí nos anos de 82 atuou como tal por 18 jogos obtendo 6 vitórias 4 empates e 8 derrotas pelo Leão da Ilha da Magia em 83 Félix dirigiu o Madureiro no Torneio da Morte levando o time à primeira divisão em seus últimos anos coordenou uma escolinha de futebol comunitária voltada para crianças carentes além de passar sua experiência dentro e fora dos gramados em palestras para empresas e faculdades em 2007 assumiu o cargo do diretor técnico da Inter de Limeiro que disputou a Série A2 do Campeonato Paulista Félix nos deixou aos 74 anos às 7 horas da manhã do dia 24 de agosto de 2012 após várias paradas cardio-respiratórias consequência de um efisema pulmonar ainda houve tempo de Félix se eternizar na Calçada da Fama do Maracanã um grande prêmio para um grande herói seu legado é mantido por sua filha querida Pathy Venerami que mantém a página do Instagram GoleiroFélix70 Underline Oficial e o Facebook GoleiroFélix70 Fala galera Tricolor tentar aqui resumir um pouquinho o que foi o gigante o que é o gigante Félix Miele venerando tenho muito orgulho de falar do meu pai e preciso já começar o texto segurando as lágrimas porque apesar de ser fácil falar de um gigante como ele não só dentro de campo mas fora a emoção é muito grande quando a saudade aperta o coração mas ele está dentro de mim na minha vida todos os dias e isso eu carrego para sempre isso ele me deu de presente Félix trazia muito carinho pelo clube sempre trouxe ele nós eu cresci dentro do Fluminense tinha ainda cheiro de leite estava lá já nos campos das Laranjeiras a gente tem muito amor e carinho por esse clube que revelou mais ainda o nome do meu pai ele foi um multicampeão no Fluminense tricampeão de uma seleção como nunca superada ainda pela beleza pela dificuldade pela maneira como eles saíram daqui do Brasil ainda desacreditados mas manteve a serenidade ele tinha uma característica muito grande era a frieza dentro de campo meu pai quando entrava em campo com o vestimento preto ele realmente incorporava uma responsabilidade maior dentro de casa ele era um homem maravilhoso não tenho o que falar foi um excelente filho irmão marido pai avô bisavô ele foi tudo que alguém podia ser não só com a gente mas com os vizinhos com os amigos ele era aquele cara que socorria a gente na hora que a gente se machucava ele estava sempre disposto ele tirava a roupa do corpo para dar para alguém tenho muitas histórias de ex-atletas que agradecem a carreira por ele estar sempre ali como um paizão o próprio pintinho é um desses que já contou essas histórias histórias de parceria dele pegar entregar a chave do fusquinha dele para o cara ir lá fazer um teste no interior tirar a chuteira do pé e dar para o cara fazer o teste também e se ele precisasse ele saia para socorrer quem quer que fosse assim como ele salvou uma família quando ele jogava na portuguesa de esportes cinco membros de uma família pai mãe irmã o filho e a moça estava grávida e a voltar de uma derrota horrível contra o noroeste ele ouviu gritos ele e mais dois companheiros três que eram da portuguesa estavam voltando com a perua do clube tinham deixado o ônibus para trás porque tinha sido uma derrota horrível ele tinha sofrido cinco gols e ele fala que os cinco gols que ele sofreu ele levou de vida que até hoje estão aí as pessoas vivas saudáveis já fizeram contato participamos de festa do menino que tinha oito anos e que completava quarenta a gente participou dessa festa e foi uma homenagem belíssima é difícil não dá para resumir tudo mas para quem quiser acompanhar mais histórias do Félix além das das páginas das torcidas que fazem já um grande trabalho o Flumemórias que procura fazer também a parte dele a gente espera que tenha mais ainda homenagens eu alimento duas páginas do Félix que é no Facebook goleirofélix70 ou você pode procurar como félixmiel venerando e no Instagram goleirofélix70 underline oficial lá eu procuro colocar fotos inéditas que ainda estou buscando trabalhar nelas e conto com a ajuda dos amigos inclusive quero já de antemão agradecer aqui ao Leandro Quintela e todo o pessoal da Fluminense Pitoresco e Dramático por estar fazendo essa homenagem tão carinhosa para o meu pai botando um pouquinho do resumo da vida dele corrigindo alguns erros que ainda aparecem pela internet mas quem quiser acompanhar basta seguir as páginas é simples é administrado somente por mim não tem auxiliares nem nada então às vezes os algoritmos não deixam as pessoas verem mas procurem lá sempre vai ter uma coisa boa sou eu que respondo as mensagens também e eu espero que continue esse trabalho o legado do meu pai já está aí escrito está na sala de troféus está na memória desses grandes caras antigos e que mantém essa história além dos jovens que estão vindo aí que precisam conhecer a história do Félix Félix sempre foi solícito na torcida sempre trouxe para a torcida muito carinho sempre recebeu de braços abertos fez um trabalho lindo por onde passou e eu só tenho a agradecer por ter tido a oportunidade de ter um pai como ele Félix embora ídolo do flu transcendeu os muros de laranjeiras tornando-se ídolo de uma nação continental e seus feitos ficaram para a eternidade o tornando um imortal e o que difere Félix dos meros mortais é que sua morte não significa o fim de sua história muito pelo contrário este sempre será lembrado por uma torcida apaixonada e por um povo orgulhoso saudações tricolores salve São Félix Música 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 Música